Oi e aí tudo bem com vocês comigo tá tudo ótimo e nesse vídeo aqui eu vou jogar Lego Batman de videogame ele tá só daqui no SSD mesmo não tô usando a galera está no momento ocupa 6gb e meio e apesar de não ter FPS Boost ele roda a 60 FPS graças ao v-sync porque tem opção de você pode se ativar desativar o v-sync e deixando ele desativado ele passa a rodar 60 por ser um console mais poderoso que o 360 né nesse momento de inovação ele tá em promoção 75 por cento de desconto e sinceramente eu ia fazer eu ia postar essa gameplay numa sexta-feira mas vou postar ela amanhã domingo tá de manhã e para vocês podem aproveitar a promoção caso você se interesse pela pelo pelo jogo né porque não a ideia para apostar agora né mas tudo bem bom jogos que eu comprei na minha conta não tem não tem o preço né então consigo dizer para vocês qual seria o preço dele mas não tem problema certo então vamos dar uma olhadinha aqui no jogo eu joguei um pouquinho dele né só para ver como funcionava por isso mesmo que eu sei do V5 né mas eu vou fazer um new game mais um new game que do jogo para vocês ver no comecinho dele tá bom é e também eu vou trazer gameplay dos outros dois né do Lego Batman 2 Lego Batman 3 que eu também tenho tá bom talvez na próxima semana ou não sei e passar aqui então aqui dentro do jogo eu acho que não são todos os jogos tá de Lego que tem V5 mas dentro do jogo aqui ó em V5 se eu ativar ele fica a 30 FPS se eu deixar desativado ele fica a 60 não sei se vocês perceberam mas aqui na tela inicial mesmo já muda o FPS bom vamos fazer um ninguém mais um new game aqui do jogo eu gosto muito desses jogos do Lego dessa época que era Lego sem falas né eu sei que é legal jogar um jogo jogo do Lego com dublagem principalmente dublado em português e tal mas eu acho interessante esse tipo de Lego mais antigo né que não tinha dublagem nenhuma porque se não tem nenhuma língua sendo falada inglês português espanhol chinês todo mundo entende entendeu então é um jogo que principalmente as crianças que jogaram na época que hoje talvez talvez sejam até adultos né vão ser adultos né pela época desses jogos elas não precisavam tipo o jogo tivesse em português para entender a historinha porque a história ia ser contada pelas medicinas todo mundo entende essas mimicas dessas cenas né então é toda a história é contada com cenas é com cenas que independente de você saber inglês ou não independente é de isso você vai entender por isso que eu gosto dos Legos dessa época que não importa né você tá em inglês ou tá em português do jogo todo mundo vai entender a história mas eu vou pular aqui para a gente partir para a gameplay o primeiro vilão é o cara o cara de barro né beleza então ele tá aqui de forma mais clássica mesmo dos Legos né visão mais afastada a gente tem os personagens para trocar cada um deles tem as suas próprias habilidades né classe clássico do Lego né então aqui tá rodando a 60 tá porque tá desativado o V5 mas você ativar como vou fazer agora agora ele passa a rodar a 30 o que não é uma boa ideia porque não tem Scream Theory tá quando tá rodando o V5 desativado tá o V5 ele é para ajustar a frequência da tela né é com o do monitor então é ele ativado nos casos de não tá muito bem funcionando né o o o o o FPS né então provavelmente no 360 original o FPS pode ficar meio estável em alguns momentos e aí por isso que tem essa opção do V5 para não ter esse Scream Theory entendeu mas como aqui é mais poderoso não tem Scream Theory você pode jogar de boa a 60 sem nenhum problema visual na tela uma roupa tá roupinha é o Batman explosivo sei lá cara eu não sei se é o 2 ou 3 que tem tipo um mundo aberto na é para você explorar e a Liga da Justiça te ajuda nas missões aparece a Liga da Justiça eu não lembro qual que é o jogo mas é um desses é o 2 ou 3 que aparece a Liga da Justiça o primeiro é mais o Batman mesmo né os seus personagens clássicos né peraí matei o Robin E apesar de ser um jogo do Lego né ele lembra uns beat up né porque tem bastante inimigo que vai sair batendo né não tem que ter porrada né o jogo do Lego jogo do Batman tem que ter porradaria mesmo né então é até uma boa pedida né uma boa introdução né para jogos é briga de rua né para crianças assim né conhece muito bem o gênero né pode começar por esse daqui né vai ser mais efeitosinho mais fácil né você nunca morre nos jogos do Lego né o que acontece é que a gente perde as peças né então é bom não ficar morrendo para não para conseguir fazer 100% da fase né vou mudar para o Robin acho que uns meses atrás uns 10 meses atrás eu estava assistindo os filmes do Batman deixa eu até chegar a comentar uma live aí eu assisti o do Tim Burton o primeirão engraçado sabe uma coisa é muito assim tipo é óbvio que não vai ser isso né mas quando eu era criança eu ficava muito confuso eu pensava que o Batman Retorno era o primeiro filme do Batman aí depois de anos anos assim acho que eu já estava com meus sei lá 18 anos sei lá ou quase isso eu descobri que existia um filme antes desse né aí eu pensei é ok é por isso que o Batman Retorno né sabe porque eu pensava quando eu era mais novo que Batman o Retorno era tipo por causa da Batgirl é da Batgirl que ela morria e retornava a vida né por causa dos gatos e se estava ela era uma mulher mulher gato eu na minha cabeça era isso porque porque tinha esse subtítulo eu não entendia que ele tipo ele estava retornando era o segundo filme era uma sensação muito louca que eu fiz né quando eu era mais novo né peraí então eu por muitos anos eu não sabia da existência desse outro filme aí eu assisti ele não agora né não foi a primeira vez que eu assisti já faz uns anos atrás que eu assisti é muito bom assim verdade mesmo o primeiro Batman do Tim Burton né aí eu estava querendo assistir o Batman Begins o Valor das Trevas né mas começando pelo primeirão assim não não o primeiro daquele que é mais comédia né mas o primeiro do clássico né enfim né daí eu assisti né o primeiro Batman Retorno que é um filme bizarro ele é bom mas no tempo é muito ruim Batman Retorno né que do e peraí tem que fazer o que aqui ah o carrinho agora e aí eu não assisti ainda o Batman é qual que era o nome mesmo tem o Batman Robin ah Batman Forever e depois do Batman Retorno é o Batman Forever que troca de ator né que é o Michael que vai pro o Michael Keaton do primeiro ao segundo aí depois vai pro caramba qual o nome do outro ator lá cara nossa deu branco não dá pra entrar aqui ah carrinho puta agora eu esqueci o nome do outro ator ele só fez o Batman Retorno cara isso me deixava muito confuso na época de verdade porque eu assisti um filme do Batman era um Batman aí o Batman o Batman Forever ele lembrava muito ainda o Batman o Retorno e aí ficava assim caralho mudou de Batman como assim tipo mudou de ator né e aí depois veio o Batman Robin e mudou de novo né era muito doido isso cada filme do Batman era um ator diferente né e eu acho que o primeiro Batman que eu assisti deve ter sido o o o Batman Forever depois que eu assisti o Batman Retorno porque pra mim o Batman era um personagem engraçado depois de muitos e muitos anos conhecendo os quadrinhos conhecendo outras coisas do Batman que eu comecei a entender que opa não o Batman é um personagem meio sombrio mais investigativo era um detetive e tal né porque porra eu era criança eu assistia o desenho do Batman que era um desenho assim não é um desenho muito pra criança na verdade né se a gente for pra pensar né o desenho do Batman ele não é que é violento né mas ele tem umas histórias mais sérias né mas como era desenho a gente meio que relevava né a gente talvez é não sabe é desenho então é pra criança sabe essa sensação que ah porque é desenho não tem pra criança e isso foi muito bom porque foi assim que eu assisti o desenho do Spaw que claramente não é pra criança mas era desenho então era pra criança entendeu é mas assim é então eu assistia o desenho do Batman adorava o desenho do Batman Batman Ultimate Series né o jogo do Batman eu achava super difícil só fui zerar quando eu fui mais velho eu zerei o joguinho lá do Batman Ultimate Series é e aí o Batman Forever ele já tinha uma pegada mais assim comédia né não era totalmente comédia como é sei lá talvez seja o Batman o Batman Robin né mas ele já tinha uma coisa assim que lembrava umas coisinhas mais engraçadinhas né porque é no Batman Robin que tem o cartão de crédito do Batman tipo tem a armadura com mamilo né o Wario Showsnag era o Mr. Freeza né mas sempre teve assim essa coisa assim é umas piadinhas né no Batman Forever no Batman Batman Robin né caramba não deu certo aqui ae agora foi e é engraçado isso né porque se você nessa época né nos anos 90 se você tivesse assistido o Batman Forever Batman Robin né fossem os primeiros filmes do Batman que você tivesse assistido não se tivesse assistido sei lá até mesmo o desenho você ia ficar nesse meio termo assim tipo ah eu acho que no desenho ele é um pouco mais sério mas no filme ele é mais engraçado então é um é tem Batman para todas as idades né é um conteúdo para todas as idades né um personagem que um adolescente uma criança pode assistir que vai curtir vai ser para ele né sem mas ao mesmo tempo você tem os quadrinhos que uma piada mortal e asilo arca e outros assim que são super sérios super dramáticos né então é meio que o Batman acabou abraçando né essa coisa assim de ser um personagem tanto para criança quanto para para adultos né principalmente no quadrinho né ele era mais sério né eu vou se dizer se os primeiros quadrinhos do Batman tinham umas piadinhas né porque tem a série clássica do Batman que é é mais voltada para todo mundo né é aquela do Batman com roupa azul com uma cuequinha sabe o Robin é ali né enfim né tipo claramente é para criança para para jovens né aqui entendeu então eu hoje em dia a gente vê que ainda continua isso né porque tem vários desenhos do Batman que são para criança aquele Batman é inclusive esse desenho que eu vou falar agora Batman e os bravos guerreiros o Batman é Brave and Bold em inglês é cara é muito bom porque é o Batman junto com outros super-heróis entendeu aparece lá aquele que o que teve um filme dele o Beatle como que é o Visor Azul né aparece outros personagens assim o Homem Lágico né é quase como se fosse o Batman com a Liga da Justiça mas sem ser a Liga da Justiça são outros heróis né da DC e é um desenho que ele consegue ser para criança mas ao mesmo tempo quem gosta de histórias de super-heróis né vai conseguir apreciar muito bem porque você vai ter lutas bem legais histórias interessantes né eu assisti um pouquinho assim dele e achei porra maneiro tá ligado e o jogo dele pro Wii também é muito bom é um briga de rua é um jogo de plataforma meio briga de rua assim desenhar na mão assim muito bonito é exclusivo de Wii uma pena né e é muito da hora o joguinho também então assim eu acho isso muito legal assim como o Batman ele mesmo depois de muitos e muitos anos ele consegue se manter ainda nativa para todos os públicos né você é ainda tem desenhos assim para crianças tem filmes para adultos quadrinhos para adultos né porque agora os filmes já estão uma pegada mais adulta né se você for comparar assim com filmes do Nola já é mais para o público adulto mesmo o da Liga de Justiça é também é mais violenta mais violenta e tal né então é muito interessante né mesmo depois de vários e vários anos Batman continua sendo relevante e continua sendo para todo mundo né e eu acho isso uma ideia excelente né porque se o Batman fosse só para adulto só o adulto iria gostar do Batman quando virasse adulto né então a criança ia passar a sua infância adolescência sem se importar muito com o Batman porque seria um produto mais para o adulto né mais voltado para o adulto uma história mais séria mais enfim complexa e aí só quando a gente fosse adulto que ele ia ah pô interessante esse Batman aqui acho que eu vou consumir os produtos vou consumir os quadrinhos os filmes os jogos enfim só que se você faz isso essa estratégia de desde da infância você apresentar o personagem né a pessoa vai consumir a vida inteira o Batman entendeu então é é uma estratégia excelente né porque cria-se a é você é uma fidelidade né com com uma pessoa né tá montando agora tá eu mesmo né pô desde criança conheço o Batman tá ligado desde que eu era pequeno assim 5 anos de idade sei lá 6 anos de idade eu já sabia quem era o Batman já assistia desenho já jogava jogos né joguei minha vida inteira vários 200 jogos do Batman de Super Nintendo de Mega Drive tá ligado então é tudo que tem de novidade do Batman eu já fico né já fico ligado né já já quero saber né não muito jogo em VR né aquele jogo em VR eu achei uma bosta mas o resto é dentro né mas enfim pessoal acho que é isso queria mostrar pra vocês essa curiosidade né de o jogo vou dar 60 FPS por causa do V5 né desativar o V5 e conversar um pouquinho assim sobre o personagem enfim né só um vídeo mais curtinho de boa beleza então esse vídeo vai ser um vídeo de amanhã eu tô gravando no sábado vou postar ele às 10 da manhã e aí acho que 3 da tarde vai ter discussões minutos da semana e 8 da noite tem a terceira parte do Gears of War de Admin beleza então é isso se você gostou desse vídeo aqui não esqueça de deixar o seu like compartilhar com seus amigos e se inscrever aqui no canal se você quiser eu sou o Guilherme Garcia até o próximo vídeo tchau